Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou falar de quem? Dele, do vinagre de maçã. Há mais ou menos um mês e meio me indicaram essa belezura que eu passei a usar. Se você der uma gulgada, há diversas formas de como utilizar. Eu usei de três formas, gente. Primeiro deixa eu falar dos benefícios. Se você jogar na internet, você vai ver N benefícios, né? Os principais, o cabelo grisalho, ele tira o amarelado, ele tira o esverdeado do cabelo loiro, inclusive. Dá maciez, brilho. A maciez é uma coisa assim que tá de parabéns, viu gente? É incrível. E como que eu utilizei? A primeira vez eu usei como o último enxágua. Gente, não gostei porque eu fiquei com cheiro de vinagre o dia todo. Então o que eu fiz? Eu lavei o cabelo com shampoo, condicionei e depois eu misturei num copo uma colher de sopa de vinagre de maçã com um pouquinho de água e joguei aquela água gelada, né? No meu corpo quente, aqui na cabeça. Dei até uma estremecida assim e enxaguei e fiquei com cheiro de vinagre o dia todo, gente. Não deu muito certo. Não deu, mas assim ficou macio, viu? Ficou tão macio que eu passava a mão toda hora. Tá. Depois eu fiz o processo inverso. Eu usei essa mistura logo no começo, depois passei o shampoo, o condicionador. Ficou macio, mas não foi o mesmo resultado que nem no final. Aí o que eu fiz? Eu coloquei na máscara capilar. Vou colocar o vídeo aqui de como que eu faço, tá? Mas basicamente, eu peguei a minha máscara capilar, coloquei uma colher de sopa de vinagre, misturei, passei, deixei 10 minutos, né? No cabelo, com aquela touca lindinha, né? De alumínio. Eu respeitei o time da máscara que eu uso. Passei, gente. É maravilhoso. É incrível. É uma coisa assim... Incrível. É sério, gente. Tá de parabéns, ó. Parabéns pra você. Tá escuro, gente, mas olha, acho que dá pra ver. Tá brilhoso, viu, gente? Ai, tô tão feliz. Ó, se você usa o vinagre de maçã no cabelo, comenta aqui. Beijo. Ah, gente, muito obrigada aí pra quem me indicou. Na verdade, várias pessoas, várias maravilhosas aqui, falaram pra eu utilizar. E eu só tenho que agradecer. Peraí um pouquinho. Mamãe já fala com você, tá? Então, gente... Até perdi o que eu tava falando. Ah!